Olá, bom dia! Estamos chegando nessa sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022, para fazer aquele lembrete, fazer aquela lembrança a vocês, que logo mais às 14h30min, nas redes sociais do Centro Espírita Amor e Caridade, no nosso Facebook, no nosso YouTube e também através da nossa página www.radioseac.com.br, você acompanha mais um programa Pinga Fogo, programa Pinga Fogo de hoje, com a presença minha, né, Théo Oliveira, com o nosso querido Jorge Salomão. Não teremos aí nem o Sidney e nem o Jonatas, que está gozando de merecidas férias, mas teremos na retaguarda o nosso grande parceiro, o Matheus. Então o Jorge Salomão estará conosco hoje no programa Pinga Fogo, logo mais a partir das 14h30min, o Sidney não estará, mas deixou com a gente aí os livros para serem sorteados no programa de hoje, livros que você confere agora. A gente vai ter o sorteio aí de A Felicidade Tem Pressa, de Sidney Fernandes, teremos também uma edição de Pérolas Devolvidas e Caibar Schutel, e esses livros em dose dupla. Teremos mais um Pérolas Devolvidas e mais um livro do Caibar Schutel na Intimidade. Portanto, esses são os livros que serão sorteados logo mais no nosso programa Pinga Fogo. A Felicidade Tem Pressa e uma dose dupla de Pérolas Devolvidas e de Caibar Schutel. Portanto, cinco pessoas serão contempladas no nosso programa logo mais, a partir das 14h30min. E a gente pede que você compartilhe esse vídeo e convide mais pessoas para conhecer as transmissões, os nossos programas, os programas online do Centro Espírita Amor e Caridade. Está combinado, então? Marcou aí já na sua agenda, no seu reloginho para despertar às 14h30? Estaremos de volta para mais um programa Pinga Fogo, do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Até lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL